GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é meu, e sim ainda pra não te esquecer. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê. Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Disco para parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu E se ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama, paixão real Paredão remando no Biscuitão Paredão do Rio de Janeiro Chama, tá sem as divulgações É pra paixão das gerações Chama E ela passou na minha rua Moldou a situação O corpinho mais bonito parece com violão Eu passei folha de cavalo E a lana me olhou Só queria um playboy Me ajuda por favor Eu comprei bons gatinhos Minha vida melhorou E eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Chama Chama, chama 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 Mas ela passou na minha rua, mudou uma situação E o corpinho mais bonito parece com violão Eu passei por de cavalo e ela nem me olhou Só queria um playboy e me ajuda, ok? E eu comprei bons gatinhos, minha vida melhorou Eu enchi minha fazenda tão rico, meu amor Olha a fé cadê? Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe com o mapaheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe com o mapaheiro Olha a fé cadê? Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe com o mapaheiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro, nós bebe com o mapaheiro Chama, chama, vai! O nome dele é Cláudio Silva Estonadão, papai! Oh, paixão real Nada que eu fazia era insuficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo você vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar Nada que eu fazia era insuficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo você vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez Vai show real Chama que é sucesso menino Bora Tô aqui na moral No baile de favela Tô vendo uma novinha Chegando pra prima dela Acho que vai rolar Não tem problema Se ela não me quiser Vou resolver esse dilema Se ela não me quiser Vou resolver esse dilema Não tem problema Não tem problema Não tem problema No nome que eu vou pegar Tamiga King Não tem problema Não tem problema No nome que eu vou pegar Tamiga King Não tem problema Não tem problema No nome que eu vou pegar Tamiga King Vai papai Fala com o medão de junim Pressa o pressa o grudinho Por assim, por assim Chama papai Olha tô aqui na moral No baile de favela Tô vendo uma novinha Chegando pra prima dela Acho que vai rolar É Se ela não me quiser Vou resolver esse dilema Se ela não me quiser Vou resolver Não tem problema Não tem problema Tu não me quiser Eu vou pegar Tamiga King Não tem problema Não tem problema Tu não me quiser Eu vou pegar Tamiga King Não tem problema Não tem problema Tu não me quiser Eu vou pegar Tamiga King Que é papai Para Gladir Já me abraçam Vai lá balançar Já papai Zambusica.com Para ir no rabo de pesquita Mais na parede Não no rio de janeiro Para o raniel Vamos só no caju Para chefe Petisco do chefe Jonas Bar Flores Bar Vale fortificações Vai O desmatelo é grande Hoje tem confusão Aumenta o volume Taca porra o paixão Eu não tenho limite A galera me conhece Eu sou amiga do Cladinho As menina aí lá Que a sua desespera é grande Hoje tem galvosão Aumenta o volume Taca a minha pegada Lá que eu não tenho limite A galera me conhece Eu sou amiga do Cladinho Vai da minha vai Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Vai Só virando lindão Só virando lindão Só virando lindão A mista tá embaçando Eu tô muito doidão O som da guitarrinha Vendo ela descer o chão Chau, chau Chau que é sucesso papai Chau, chau Chau, chau Vai, vai Bora, Chiquinho Rodrigues Bora, Laís Bora, Mariana Tamo junto Bora, Dóris Vai Onde eu matei o nome é grande Hoje tem galvosão Aumenta o volume Na pegada do legal Eu não tenho limite A galera me conhece Do sumir e do Cladinho As novinhas vai Por isso o nome é grande Hoje tem galvosão Aumenta o volume Toca porroba, Chão Eu não tenho limite Se a galera me conhece Do sumir e do Cladinho Chama assim, vai Segunda, terça, quarta Quinta, sela, sábado e domingo Vai Só virando lindão Só, só virando lindão Só, só virando lindão A mista tá embaçando Eu tô muito doidão O som da guitarrinha Cláudio vai Dão e chão Chão, chão Chão, chão, chão Vai no chão, vai no chão Chão, chão, chão Vai no associação Faixão Real Vivo Varela Raimundo Mesquita Varela do Rio de Janeiro Bora Ô, baby Teu ser tá rodado No meu cobertor Tu não nem sai da mente, não Ela tá aqui no meu barraco Pra gente fazer avô Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo, não para, não para Tô gelendo com o olho E o uso pedindo pra mim Da tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louco de beijo É tua boca e chamar de safada Espelhado Nós dançoado É puxão de cabelo É tapo na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louco de beijo É tua boca e chamar de safada Espelhado Nós dançoados É puxão de cabelo É tapo na raba É um sucesso Opa Vai Vai Uh Ó, sim, galera Foi isso, divulgação Ô, baby Teu ser tá rodado No meu cobertor Tu não nem sai da mente, não Ela tá aqui no meu barraco Pra gente fazer avô Tô sentando gostoso Com o olho abrangido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho Amanhoso Pedindo pra mim Da tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louco de beijo É tua boca e chamar de safada Espelhado Nós dançoados É tu É meu É tapo na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louco de beijo É tua boca e chamar de safada Espelhados Nós dançoados É tu 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 Chama Paixão real Viu Ho, ho Paixão real Esse sim faz a festa Arrocha, mamãe Mais um show com a maioridade Paixão real Pode ver se Pode ver se Zezo Pode ver se Vai Pra sim Na minha fase é muito tempo Eu tô aqui a fim de tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Na minha fase é muito tempo Eu tô aqui a fim de tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A danizada com carisma Não pode se apaixonar Você tá pra uma sentição Não pode se apaixonar A danizada com carisma Não pode se apaixonar Você tá pra uma sentição Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Na minha fase é muito bom, quando eu tô aqui é ferido Com as amiguinhas mexendo o bumbum Já fica no tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Na minha fase é muito bom, quando eu tô aqui é ferido Com as amiguinhas mexendo o bumbum Já fica no tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? A dança da bucaria só não pode se apaixonar O saccaroma, a gente só não pode se apaixonar A dança da bucaria só não pode se apaixonar O saccaroma, a gente só não pode se apaixonar Para dançar a paixão real, vem vem papai Primeiramente guardes suas armas Já me machuca demais suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Quem sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Começo duas facas e escasso procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Quem sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas e escasso procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guardes suas armas Já me machuca demais suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Paixão do coração Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Você com a velha tá calma e eu só com um beijo dou o troco Como se duas facas e escasso procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Chama no paixão Para meu patrão, meu irmão, é o Rihanna O homem do forró Fantasia de migrações É show, é show, é show, é show Olha Gonçalo Rodrigues, tamo junto vem pra trás, tamo junto Olha minha paixão real, vem assim, vem assim Ho ho, paixão real Eu achei que vivia bem, é mas tava errado Se vão ver com a mulher, que perdi dobrado Não aguentei o irmão, ela não tira o copo na mão Cachaça é no cagado, pra mim não, mas não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vá morrer de cigosa, cachaça não é água não Mulher toma decisão, toma decisão Cachaça é no cagado, chama vai! Você tem duas opções Amor ou litrão, quer ser feliz do meu lado De jeito nenhum, papai! Uh! Ou eu a cachaça, meu irmão, vai ter que soler Vai ver! Com o copo na mão, cachaça é no cagado Pra mim não, não, não Mulher toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cigosa, cachaça não é água não Mulher toma decisão, mulher decisão Ou vai morrer de cigosa, ei! Ei! Boa vezê! Amor ou litrão, quer ser feliz do meu lado Ao viver na solidão Ao viver na solidão, você tem duas opções Amor ou litrão, quer ser feliz do meu lado Ao viver na solidão Chama! Bora coxinha, moçada massa, vai, vai! Bora patroa ali, cinto cantinho no forró Opa! É o patroa ali de forró, roda ali de Iacari Agora tá, cinto de educações Paredão, água do Mesquita Yoski, quarenta grau Uh! Chama! Tchau!